Novidade no mercado de saídas do Grêmio, a gente fala agora sobre mais um atleta que está deixando o Tricolor e te convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Bom pessoal, a gente sabe que o Grêmio fez uma reestruturação muito grande para a temporada de 2023, desde que assumiu o clube o Alberto Guerra no dia 16 de novembro disse que teria muito trabalho pela frente, teria muita coisa para ser feita e de fato o Grêmio não só com o pacote de 10 chegadas também vai reestruturando o clube. As saídas de jogadores que a gente tinha uma expectativa grande, que fossem bem enfáticas nesse começo de 2021, não foram bem dessa forma, o Grêmio vai encontrando algumas dificuldades de negociar jogadores, lembrando que o Tricolor não quer se desfazer de atleta de qualquer forma, quer ter uma compensação por isso, justamente encontra essa dificuldade no mercado de trazer esse balanço entre uma negociação que não vai ser prejudicial e que também o Grêmio não consiga, não fique na verdade tão empacado com jogadores que não sejam. vão ser utilizados, não é a ideia do Grêmio de serem utilizados. Bom, nessa linha também a gente teve a extinção do time de transição do Grêmio, a saída do Cesar Lopes e o completo fim desse time de transição, também contribuindo com o fim do Brasileirão de aspirantes e nessa situação, nesse movimento, o Grêmio fez uma economia total de praticamente 7 milhões de reais por ano e ainda nessa barca, nesse ritmo, a gente tem mais uma saída confirmada agora no Tricolor. A gente está falando para você de um jogador de 21 anos que nunca teve muitas chances no profissional, jogador de muito potencial mas que nunca teve chances no profissional, a gente está falando do Léo Fenga, de 21 anos, ele tinha contrato vigente com o Grêmio e agora teve a sua saída encaminhada para um destino curioso, o Blooming da Bolívia. O jogador então, o brasileiro Léo Fenga saindo do Grêmio para jogar na Bolívia, não é um destino normal, não é um movimento normal de mercado que se costuma fazer, mas o Grêmio encaminhando então a saída do Léo Fenga para o Blooming da Bolívia, ainda nessa barca, ainda nesse ritmo da saída dos jogadores da equipe de transição que não existe mais, mas esses jogadores, é lógico, tinham ainda contrato vigente com o Grêmio, o Grêmio encaminhando o Léo Fenga para a Bolívia. O Grêmio ainda manteve 25% dos direitos econômicos do atleta para uma possível venda futura, após 11 gols e 12 assistências nas edições de 20 e 21 do Brasileirão Sub-20, o Léo Fenga foi emprestado para o Barra de Santa Catarina no ano passado, jogou só uma vez e agora tem então a sua saída definitiva encaminhada no Grêmio e ele agradeceu ao Tricolor dizendo, nove anos de muitas histórias, crescimento e realizações. Isso, obrigado o Grêmio, ele revelou no seu Instagram, posicionamento do Léo Fenga, então é mais uma saída que encaminha o Grêmio, a gente vê que as saídas principais, as saídas do time principal estão ainda um pouco agarradas, por conta de ser um mercado muito difícil que o Grêmio está encontrando nas saídas, mas o Grêmio fazendo então mais um movimento pela saída de um atleta que estava no extinto time de transição. A gente vai acompanhando todos os passos do Grêmio por aqui, no nosso site, essa matéria está por lá, escrita pelo Bruno Loreto e também nas nossas redes sociais, então se inscrevam por aqui e fiquem por dentro de tudo que acontece no Portal do Grêmio. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Tá bom?